Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Eu estou aqui na Tem de Tudo, no bairro Bodanese, onde vários moradores procuraram a gente para reclamar da situação da rua aqui. Como você pode ver, já está bem ruim e eu vou conversar com um deles. Qual a situação de vocês aqui? Você mora há mais de 30 anos aqui nesse bairro. Então, nossa situação é o seguinte. Enche, entra ano, sai ano e fica nessa, esse buraco aí aumentando. Só não está maior porque jogam entulho aqui. Já briguei várias vezes para não jogar entulho, porque a poeira aqui vai tudo para dentro da minha casa, para dentro do meu estabelecimento. Então, isso aqui é uma vergonha. E um detalhe é que os próprios moradores que fazem isso? Os próprios moradores e os empresários aqui da região. Então, não tem como a gente brigar por uma coisa que eles estão de braço cruzado sem fazer nada. É difícil, fica muito difícil para a gente. E você me falava também que você chegou a procurar a secretaria e eles informaram que ia entrar com a liminar no MP para que vocês mesmos consertassem aqui. Positivo. Isso quer dizer que o imposto que a gente paga não serve de nada, porque a gente vai procurar nossos direitos e eles jogam os direitos em cima da gente de volta. Então, a gente fica sem entender o que está acontecendo. É intriga de bairro? É alguma intriga política? Não sei. Então, a gente fica à mercê desses buracos aí, desses políticos. Nesse buraco que você relatava também que acontece muito acidente aqui, né? Isso, geralmente. É gente caindo de moto, negro na contramão, querendo passar pelo lugar melhor. Então, assim, acontece direto de ter fechada, de ter gente que passa por cima da calçada. Em frente ao meu estabelecimento, eles acabam passando por cima da minha calçada. Então, é difícil, fica muito difícil. Essa é a situação dos moradores. Eu cheguei a conversar aqui com um dos gerentes aqui da empresa e ele me relatava, Elton, que eles que fazem aqui esse trabalho paliativo, que acabam... Como fica muito buraco, os caminhões não conseguem transitar, eles mesmos trazem e tampam aqui. E que essa situação já ocorre há muitos anos aqui no município de Vilhena. A prefeitura não tem vindo e feito trabalho de recapiação e de recuperação dessas duas vias, que é essa aqui que nós estamos mostrando agora. E tem também a de cima ali também, que vai aparecer nas imagens, que estão com essas dificuldades. Essas foram as informações com imagens de Anderson Ferreira e Joel Jonas para o Jornalismo da TV Alamanda Vilhena. Tchau, tchau.